Estamos de volta com o programa da comunidade, agora a gente vai falar de Sazon, promoção Caia na Folia com Sazon. Neste mês, Sazon vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido e ainda premiar você com um incrível jogo de jantar com 20 peças. Para concorrer é fácil, aquela facilidade que você já conhece. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com um dos 11 sabores Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo jogo de jantar com mais de 20 peças, com 20 peças. E tem mais, toda semana a gente continua premiando você com uma super cesta com os itens Ajinomoto. Então você sabe, faz aquela comidinha gostosinha para a família, coloca lá Sazon Nordeste ou Sazon Saladas. Tempera com o Sazon, você vai temperar com muito amor e você ainda ganha uma super cesta com itens Ajinomoto. Sazon, pode variar? Pode repetir. São 11 horas e 29 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, vamos trazer uma informação aqui triste. Mais um incêndio, a gente trouxe ontem um incêndio no Baripoana causado por uma pessoa que deu uma polêmica danada e a gente ainda vai falar sobre isso hoje no programa e a gente vai trazer agora um outro incêndio, dessa vez no Nova Floresta que aconteceu ontem à tarde. E infelizmente a casa que ela morava com a avó acabou pegando fogo, ainda não se sabe as causas desse incêndio, suspeita-se de um curto circuito, mas infelizmente uma menina de mais ou menos aí sete anos, de sete anos, acabou morrendo asfixiada durante o incêndio que aconteceu na zona norte da cidade. E estava cuidando dela, era a avó, enquanto a mãe saía para trabalhar. A mãe tinha saído para trabalhar e a avó estava cuidando dela. E a gente vai ver essa notícia agora aqui na tela. A menina se chamava Samira dos Santos e tinha sete anos. Ela estava sozinha dentro de casa quando o fogo começou. A avó dela estava dando banho no irmão na parte de trás da residência. A avó se encontrava na casa com duas crianças. Quando ela retornou, a residência estava em chamas. Alguns policiais e moradores tentaram salvar a criança. Quando o corpo de bombeiro chegou, o fogo já tinha sido controlado e a criança já estava morta. Foi rápido. Deu um curto circuito, a avó falou que apagou a luz. Nós corremos para lá com fumaça, mas não conseguimos salvar a Samira. A suspeita é que ela tenha morrido asfixiada. A possível causa ainda vai ser investigada e a perícia irá fazer a conclusão e enviar o laudo para o 14º DIP, o qual tomará as providências cabíveis. Um curto circuito pode ter sido a causa do incêndio. A mãe da menina vai ser chamada para prestar esclarecimentos na delegacia. A criança estava aos cuidados da avó materna. A mãe a gente já vê ali em pânico, chorando muito. E, gente, olha só, curto circuito. Esse pode ser o primeiro motivo, o primeiro pensamento das autoridades, é o primeiro pensamento de quem estava lá e acompanhou a retirada do corpo da criança de 7 anos. Inclusive, o delegado foi chamado para poder se avaliar quais foram as circunstâncias que acabaram levando a essa tragédia. A gente já chega aí a uma primeira conclusão, que pode ter sido realmente um curto circuito. E, infelizmente, nesse momento é o que mais acontece na cidade. É preciso que as pessoas redobrem os cuidados dentro de casa. A avó tinha ido dar banho no outro neto, que estava também na casa de 5 anos, e deixou a menina na rede. E, infelizmente, isso aconteceu. Ela nem morreu tanto por causa do incêndio. Ela morreu porque ficou sem oxigênio. O fogo se alimenta de oxigênio. Acaba trazendo esse sufocamento de quem está dentro de casa. Mas as informações que nós temos da produção é que nós mantivemos contato hoje cedo com o Instituto Médico Legal para saber exatamente se a criança morreu em decorrência do sufocamento por falta do oxigênio no ambiente que ela estava ou se ela realmente morreu por causa do incêndio ou morreu queimada. Infelizmente, é uma situação que precisa ser avaliada, é uma situação que precisa ser analisada. Mas tinha queimaduras no corpo, mas saber se essa que foi a causa realmente do óbito da criança é que o ML, com o laudo pelo perito médico, é que vai avaliar e chegar a uma conclusão. O fato é que, mais uma vez, a gente traz uma tragédia por causa de incêndio, por causa de fogo. Infelizmente, e a gente espera que as pessoas redobrem os cuidados dentro de casa, vejam se realmente os objetos estão em bom funcionamento, os condicionadores de ar, os ar-condicionados, ventiladores. Nós já trouxemos um caso no ano passado, em 2016, de uma criança de um ano e meio que morreu em decorrência de um incêndio que teve origem no ventilador. A mãe saiu para tentar marcar uma consulta, ela e o namorado ou o marido, saiu para tentar marcar uma consulta e, infelizmente, a criança ficou em casa sozinha e acabou morrendo, queimada. Uma criança de um ano. E agora, mais uma vez, a gente, infelizmente, traz outro caso, uma criança de sete. O Instituto Médico Legal vai emitir um laudo para poder averiguar exatamente, saber por que motivo realmente essa criança morreu. Essa é a mãe, muito desesperada, muito triste. Essa é a mãe da criança que acho que não acredita, né? A pessoa sai para trabalhar e não acredita que pode acontecer uma tragédia como essa. A polícia vai investigar o caso para saber se existiu alguma responsabilidade, abandono material. Eu tenho a impressão, pela declaração da matéria, que teve a narração do Ivan Nascimento e quem foi lá apurar foi o Alisson Motta e quem foi o cinegrafista do Alisson e o Valfran, que estavam juntos lá apurando as informações, o repórter cinematográfico Valfran estava junto. Eu tenho a impressão que não foi um caso de abandono, porque a avó estava cuidando dos dois, acabou indo dar banho no outro netinho de cinco anos. Quem sabe ela não estava dormindo e a avó acabou trancando a porta para poder evitar que outra pessoa entrasse na casa e trouxesse algum perigo ali para a criança e infelizmente essa fatalidade aconteceu. Eu tenho a impressão, por essa narrativa e por essas informações, que não teve culpa, ninguém foi responsável, infelizmente foi mesmo uma fatalidade e acabou tirando a vida dessa menina de sete anos. Óbvio que a polícia precisa investigar para justamente tirar essas possibilidades. A mãe tem que prestar esclarecimento na delegacia porque houve um óbito, houve uma morte. Aí o delegado apurando, ouvindo a avó, ouvindo a mãe, ouvindo os vizinhos, vai concluir no inquérito policial dele que não houve nenhuma responsabilidade. Mas quando se tem um óbito como esse, é provável que sempre a polícia civil precisa instaurar o inquérito e precisa verificar se realmente houve alguma culpabilidade, se alguém foi responsável pela morte da criança. Saber se o incêndio até não foi criminoso, todas as hipóteses precisam ser levantadas pelo delegado para poder chegar a um relatório conclusivo, tirar qualquer responsabilidade e se dar o caso por encerrado. Infelizmente a menina faleceu, mas a gente espera que não aconteça nada com a família e que a família realmente não tenha tido nenhuma responsabilidade direta ou indireta sobre o óbito dessa criança. E a avó e a mãe, os nossos sentimentos, porque a gente sabe que perder um filho, acho que a maior dor que alguém pode ter é perder um filho. Então, os nossos sentimentos à família e a gente espera que realmente o delegado apure e que não tenha sido nenhuma responsabilidade, que realmente tenha sido uma fatalidade o caso que aconteceu. São 11 horas e 35 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos mudar de assunto, né? Vamos dar uma amenizada nessa notícia toda, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Esse é o primeiro destaque que a gente traz ainda hoje. A gente vai falar sobre o caso de Novo Aripuanã, que teve uma repercussão aí no Brasil inteiro, teve uma repercussão aqui no Amazonas e principalmente lá no município. A gente ontem, as primeiras informações que nós tínhamos era que a briga toda tinha sido porque o namorado dela, o companheiro dela havia traído essa mulher que foi criminosamente jogada nesse fogaréu todo aí, mas já se sabe que não era um namorado, que era uma companheira. Ela vivia com uma outra mulher, vivia com uma outra pessoa, tinham esse relacionamento. Essa é ela, viu? Essa é a moça que foi jogada aí, que foi agredida e que foi tratada desse jeito e agora está... E que ateou fogo na casa, né? A gente não pode esquecer isso, não pode, claro, não pode se deixar de comentar isso. E ela está no 28 de agosto com traumatismo craniano, por causa da violência que ela também sofreu e por causa da violência que ela causou, né? E também teve corpo queimado, 20% do corpo queimado. E a gente vai trazer outras informações para você e contar o que é realmente, o que realmente aconteceu, já que as informações preliminares de ontem tiveram notificações na tarde de ontem. A gente vai trazer essa notícia para você que tem do outro lado. Mas enquanto isso, nosso WhatsApp está ligado com você, 99153-7959. Nosso telefone é o 3307-3951 e 3307-3952. Também estão esperando pela sua ligação. Enquanto você liga, enquanto você manda seu recado, enquanto você manda seu beijo, eu vou aqui dar uma dica para você. Vem cá comigo, vem. Vamos lá, porque não tem coisa mais chata do que aquelas entradinhas assim no cabelo. É chato, né? Vamos falar de queda de cabelos? Queda de cabelos, cabelos fracos, quebradizos e sem vida, você resolve com Imecap Hair. Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o Imecap Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. Imecap Hair vale a pena mesmo. Viu só? Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair em 83% dos casos. Você encontra a linha Imecap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Não troque Imecap Hair por outro produto. Só Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. São 11 horas e 39 minutos. Anota aí esse endereço de Instagram. Anota aí. Arroba em tempo oficial. Arroba em tempo oficial. É o seguinte, presta atenção você que tá aí do outro lado. A gente acabou de falar aqui do Imecap Hair, né? E a gente vai trazer pra você, na nossa página, no nosso perfil no Instagram, em tempo oficial, um sorteio. Uma promoção. Presta atenção que a gente, eu e a Marcela Rosa, acabamos de fazer uma foto aqui com a nossa diretora de mídia agora aí, a nossa Achai, que tá com a barriga desse tamanho, que vai já nascer um menino. E aí a gente vai trazer pra você aí uma super promoção com um kit de Imecap Hair. Presta atenção você que tá aí do outro lado, viu? Então você vai lá na página, é, arroba em tempo oficial. Tá aí, olha, hashtag aqui embaixo. Tem que usar a hashtag em tempo oficial. E a gente vai lá, tá explicando direitinho como é que vai ser essa promoção, pra você ganhar um kit de Imecap Hair. Você vai ter que me seguir, seguir a Marcela, seguir a Priscila Gama, seguir a Priscila Mello, o nosso Fred, Fred Rocha, Juscelio Paiva e seguir o Bruno Fonseca. Vai seguir todo mundo, a Mariana Rocha também vai seguir todo mundo. E a gente vai sortear aí o pessoal que tá seguindo mais gente, tudo. Se tiver mais participando aí, vai ter um sorteio pra poder ganhar um super kit de Imecap Hair, que é pra tirar as entradas da cabeça aqui. Presta atenção pra ficar com o cabelo volumoso, bonito e tal, hein? Fica ligado aí que daqui a pouco eu vou te dar mais detalhes sobre essa promoção. 11 horas e 40 minutos, nosso telefone tá ligado com você. 3307-3951, 3307-3952. E o nosso WhatsApp é o 99153-7959, também tá conectado com você. A gente segue falando de qualidade de vida, segue falando de saúde, fica ligado aí porque a gente tá no ar agora com o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vicky Vaporubi, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 11 horas e 41 minutos, período de chuva tá aí, tem muita água formando ali pocinha e com ela o Aedes aegypti, aquele mosquito que passa aquele monte de doença, né? Chikungunya, dengue, zika vírus, que tem a suspeita de que alguns tipos aí, alguns Aedes aegypti também podem transmitir a febre amarela. O que é que se tem que fazer? Caprichar no repelente, caprichar primeiro, antes de tudo. Caprichar lá e evitar a poça da água dentro de casa e tudo. Mas se você sai do seu ambiente, que você pode controlar, vai pro ambiente de outras pessoas que você não tem controle, tem que passar o repelente. Primeira coisa, primordial, é evitar a proliferação do mosquito com água parada. Isso é o primordial. Você controla o seu ambiente, saiu do seu ambiente, pode passar em outros ambientes o repelente. E por causa disso, a procura, por esse meio de evitar a picada do mosquito, aumentou e o Juscelio Paiva vai trazer pra gente informações aqui na tela. Foi só os agentes de endemias entrarem no quintal do Seu Antônio para encontrar o perigo. Milhares de larvas do Aedes aegypti. Podemos observar que aquelas larvas já estavam no penúltimo estágio, que é o estado de pulpa, que deu já pronto pra eclodir. E olha que o filhinho dele, de dois aninhos, está se recuperando da dengue. Começou com umas pintas. Essas pintas nós levamos pra tolíclínica, aí o médico disse que estava com dengue. É, dengue, zika e febre chikungunya preocupam. Em 2016, foram mais de 2.700 casos das três doenças em todo o Amazonas. O que está em alta também é a procura por repelentes. Nesta farmácia, as vendas aumentaram em pelo menos 20% desde o início do ano. O ano todo, ele sai. E a proteção dele é eficaz, assim, pra criança, muito bom, pra gestante. São vários os tipos de repelentes. A Anvisa aprova três princípios ativos. Mas qual será a eficácia deste produto diante do Aedes? Eles são usados pra repelir o mosquito, né? Então, de preferência, usar nas áreas expostas. Não precisa usar debaixo de roupa. E usar a partir dos dois anos de idade. A não ser em casos de epidemia, né? Que se indica abaixo dos dois anos de idade. Mas em intervalos longos. Usar o repelente ajuda. Mas o importante mesmo é combater os criadouros. Pelo menos é o que garante os especialistas na área de combate ao mosquito. O que se pode fazer realmente, né? É controlar dentro da sua própria casa. É fazer aqueles dez minutinhos mesmo. Toda semana. Procurar foco de mosquito e assim eliminar. Aplicar aquele checklist. Em toda a capital, mais de 2.100 brigadas atuam no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Mas cada um precisa fazer a sua parte. Gente, é impressionante como a gente ainda encontra água parada. E ainda encontra essas larvas do Aedes aegypti. Com tanto trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Com tanto trabalho da Secretaria Estadual de Saúde. Do Ministério da Saúde. O filho doente em casa. E o quintal dele cheio de larva do Aedes aegypti. Minha gente, é muito simples. É muito fácil você evitar essa doença. Essas doenças. Porque antigamente a gente conhecia o Aedes aegypti como o mosquito da dengue. Hoje ele não é só o mosquito da dengue. Ele é o mosquito do chikungunya. É o mosquito do zika vírus. E também o mosquito da dengue. E aí você não faz aquela revista no seu quintal. Fica em casa com preguiça. Vou falar logo assim. Fica em casa com preguiça. Não faz a revista no quintal. E aí adoece todo mundo em casa. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Tem que fiscalizar o vizinho. E o vizinho tem que acabar com esse negócio de mimimi. E quando o outro for bater lá na porta, o vizinho dá uma olhada no teu quintal. Não, aqui no meu quintal não tem zika vírus, não. Aqui no meu quintal não tem Aedes aegypti, não. E fica com orgulho, fica com vaidade, fica com um monte de problema lá. E cria uma confusão na rua. O diretor Ivan Nascimento, que não é uma pessoa orgulhosa, que não tem problema com ninguém, só tem a personalidade forte, mas ele não tem problema com ninguém. Ele tá dizendo agora pra mim, que a caixa d'água dele quebrou a tampa e quem avisou foi o vizinho. Ele recebeu a informação, agradeceu, foi lá e cobriu a caixa d'água. Tem que ter consciência disso, minha gente. E olha que o que é investido em publicidade, tanto do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, todos juntos, Governo Federal, Municipal e Estadual, trabalhando pra combater o Aedes aegypti, e ainda tem foco de Aedes aegypti, a gente é muito ignorante. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Nós somos pessoas ignorantes, porque sabe como é que causa e ainda deixa lá o foco, a água parada, pra poder adoecer a família da gente e a família do vizinho. Vamos lá, vamos botar isso na cabeça, faz a vistoria em casa, vê aí esse período de chuva, porque é o período que mais tem a proliferação do Aedes aegypti. São 11 horas e 46 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa, esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 11h46, vem cá comigo, vem, Carlinhos. Vem cá comigo, Carlinhos. Carlinhos que tá de volta desde ontem, né, Carlinhos? Acabouco. Vamos lá, que hoje a gente tem o agora premiado, que é Carol Beauty Center, porque você que tá querendo ficar loura, tá querendo ficar linda, tem um lugar certo. É aqui, Carol Beauty Center, porque é lugar de mulher bonita, tem nome e endereço certo. Você pode ter Carol Beauty Center lá do lado do iShop em São José, na Rua G, Conjunto Senador João Bosco, ou lá na Galeria Carrefour da Ponta Negra, viu? Fica ligado você que tá aí do outro lado, olha só onde é que fica a Carol Beauty Center, pra você conhecer aquela... Quando você vira aí no VT, uma loura linda, assim, com cabelo lindo, louro, é a Carol. Dá uma olhada aí. Salão de Beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, Conjunto João Bosco, São José, e Galeria Carrefour, Ponta Negra, 32390515, ou 992296661. Ficou ligado, ficou esperto, é 3307-7950. A gente vai pro rápido intervalo, volta já já, não sai daí não. E aí E aí o o o o o o o o